Muito boa noite a todos os que estão aí desse lado a seguir a nossa emissão. Hoje tem sido um daqueles dias em que o tempo não se decide, a resserra entre chuveiro e céu nublado. Como tal, é provável que durante a partida caiam alguns aguaceiros, mas isso não irá remover estes alertos, pois ambas as placas são conhecidas por um apoio constante, incessante, que dão a respeito dos equipamentos. Bem, sem dúvida, um local imponente, perfeito para o jogo, como hoje tem. O árbitro ordena o início do jogo. Foi muito feliz esta intersecção. O lance parecia perigoso. Foi um bom trabalho defensivo. Obriga o atacante a receber costas para a baliza e depois não o deixou virar para rematar. Vai ser golo. Tem tudo para fazer o gol. Bola colocada em profundidade para o ataque. Dedé. E sai um passo longo lá para frente. Procura o ganho, mais adiante. Dentro, remate. E tenta jogar com o treino. O ganho, o único que ele fez aqui, ficou uma bola. E a bola vai para diante. Vira para a direita. Mete cruzado. Faltou alguém para dizer sim à bola. É muito importante que os avançados também se saibam defender. Há muitas situações no jogo em que estes aspectos defensivos podem fazer a diferença. passe longo lá para frente. Passe longo lá para frente. tenta colocar nas costas grande técnica vai meter cruzado procura o ganho mais adiante troca o flanco recebe esta bola do outro lado do campo muita graça neste lance passa direto para a linha mais avançada não consegue limitar a carga do adversário e a bola vai para diante joga mais para a frente uma verdadeira constação de força a roubar esta bola vai sair no remate nem que a baliza tivesse rodas mas aproveitou bem o espaço a defesa não pressionou e ele tentou marcar ainda do ar e aí e aí Abertura Abertura Aproveita o flanco A oportunidade Uma defesa muito complicada Olha o remate Tentou chutar a bola sem eliminar Mas não, mas se o bem Esta é a incidência sobre o público E é o que isso pode dar os passos Para um jogador que é capaz de aumentar Com tanta facilidade Parece um impacto E não agressão Ninguém se chega às áreas Bate a bola para diante Isso é um passo longo lá para frente A defesa foi ali por um ponto final No sonho do atacante Que teria sido mesmo um golo de sonho Se conseguisse levar a bola Até às redes Cruza Vai tentar o golo O golo esteve perto de acontecer É um bom trabalho pela faixa Bola junto ao pé Forte no derrubo E encontraram defesa desamparada O cruzamento é muito perigoso E é um forte aviso para as defensas É preciso reforçar a corretora naquela faixa E é um bom trabalho para o pé Esta jogada tinha a aura do perigo, mas acaba com uma boa intercessão. Boa intercessão. Percebeu o perigo e colocou-se no sítio certo. E tenta jogar com o perigo. O Santos com parar a bola. Dede. Tenta meter lá na frente. Bom posicionamento defensivo. Interceptou bem o lance. Sempre deu o perigo da primeira hora. Isso é bonito. Joga para a área. E a defesa vai tratar no assunto. O concreto já percebeu que pode explorar as fraquezas lá à direita da defesa. Neste momento está-se a jogar muito bem junto àquela faixa lateral. A defesa tenta alinhar o bloco defensivo para travar o ataque. Tenta abrir uma brecha na defesa. Vai tentar da língua. Tendo um passo na zona. A defesa foi desesperada. Estes partes da altura são sempre muito perigosos quando apanham uma avançada dos mercados. Mas depois precisa fazer o gol. Passa o longo lá para frente. Passa o longo lá para frente. Joga para o flanco. E de volta para o Valenara. Bola passa longe do destino. Dedé procura distribuir mais na frente Procura alguém mais adiante É uma boa intercessão no momento certo Procura alguém mais à frente Bola em corrida junto à luta à esquerda Vira o jogo mais à esquerda Fica a bola para trás da linha defensiva E já recuperaram a próxima bola O jogo estende-se mais para diante Muita raça neste lance Tem gols por vir para a Malisa Mas é para o Porto perder a bola Neste momento passou quase o maior do jogo E o perigo é no lado com esta intercessão E a bola vai para diante Dedé Passo de longa distância E sai um passo longa para lá E sai um passo longa para lá Antônio Tempo para São Paulo muito rápido Ai, tem um lado inteiro Bom livro Podia ter sido perigoso Grande demonstração da pós-pola Não vacilou Foi determinado e conseguiu fazer o corte Ele tinha melhor medida de passo que à esquerda Tentou fazer tudo sozinho E de certeza que agora está arrependido E tenta jogar comprido E tenta jogar comprido E vai fazer um passo comprido Cabeçaia das alturas Cabeçaia das alturas Cabeçaia das alturas Casteia das alturas Parecia um verdadeiro canto de guerra Aumentou a carga e disparou Com a fuga da Malisa Já é muito possente de todas as tranças Mesmo na concursão Aumentou a ação Sem nunca perder o sentido E a diferença E temos finalmente um golo O primeiro gol é sempre um teste mental aos jogadores Há que saber continuar com a mesma concentração Jogou-se muito com o corpo neste lance Tentou fazer tudo sozinho Mas acabou por ser desarmado E perdeu-se um lance Neste momento o único jogo que está a fazer a diferença 1-0 ao horizontal neste momento Está de frente para o golo Lançamento do Minilatral Tira ao cruzamento para a área Passo comprido para diante Bom trabalho defensivo Estava bem posicionado para além do lance Passo longo A bola vai na direção dele Lá na frente Passa muito perigoso E a bola vai para diante Joga para diante Podem lançar o contra-ataque Tenta isolar o colega Boa produção com a bola nos pés Será que vai criar brilho? Tenta armar o jogo a partir de trás Procura alguém mais adiante Passo longo lá para a frente Recebeu a bola E sai um passo longo lá para a frente Travou o ataque na sua zona defensiva E tenta girar o contra-ataque E tenta girar o contra-ataque Vai lá outro cena Ui, que perigo A bola passou muito perto do gol Tendo a boa jogada do ataque Procura alguém mais adiante O adversário estava bem posicionado em campo E não se deu nenhum momento no terreno Ele estava lá para desamar este lanço do perigo Passa longo lá para a frente Bom corte O perigo já espreitava E a bola vai para diante O perigo já rondava Foi um bom corte Procura alguém mais adiante Foi muito feliz esta intercessão O lance parecia perigoso O perigo já espreitava o fim do primeiro tempo Desde que hoje chegamos ao intervalo Sentava 1 a 0 Primeiro Tudo para ser subida Nas próximas 45 minutos A equipa está a ganhar Mas o 0 não é uma vantagem E a tranquilidade Vai ter que manter a concentração Nos últimos 40 segundos Leva um gol de vantagem para o intervalo Mas com o faro para o golo Que as equipas estão hoje Isto não vai ficar assim muito tempo Obrigado 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 Obrigado